Pelo que eu sei lá, o piloto do AMI, cara, é tipo... É degrau, tá ligado? Ou seja, não chega numa contona lá, não. Você chega numa conta, aí você vai ali mostrando serviço e tal, aí depois... A não ser que você faça parte da panelinha igual o Minerete, né? Minerete, THZ... Minerete tem acesso até a conta principal do AMI, o Minerete tem acesso. Eu acho que os caras têm que falar em inglês, mano. Porque a maioria dos pilotos que eu vejo, os caras tudo falam em inglês. Eu não falo nem português, cara. Agora, se você quiser arrumar uma vaquinha pra mim nessa demoneta aí que ele comprou... Cara, hoje em dia só existe dois pilotos bons de demoneta. É o Felipe e eu. E sabendo que ele comprou uma demoneta aí, ó... 161, os caras falam. Não tô sabendo. Caralho, você tava onde, Minerete? Você não sabe onde vai nascer o Boss? Você não sabe... Cara, lutando? Aqui também, eu tô há duas horas esperando o líder nascer aqui, ó. Eu não tenho culpa se você é fraco e não consegue expulsar os inimigos do seu servidor. A gente expulsou, aí, ó. Ó, mas fala lá pro AMI lá. Coloca Fly de piloto pra dar a senha do AMI. Aí a SD ganha tudo. Aí é troll, Manito. Aí é troll. Eu acho, eu acho que o AMI tem que contratar o Fly pra ser o administrador das contas dele, das carteiras, né? É porque os caras não pensou nisso ainda, Manito. Se os caras pensarem nisso, os caras com certeza vai. Demoneta lá, 430k. Já tem piloto, demoneta, ah, cheguei atrasado. O Minerete não me põe na panelinha, porra. Eles só me foda, tá vendo? Ah, eu tô tentando arrumar a boquinha lá com o AMI lá, porra. Você não quer arrumar lá uma brechinha pra mim, não? Então, cara, se eu conseguir a sua indicação, já é 50% de certeza que eu tô contratado, tá legal? Você só não precisa falar que eu jogo aplicando. Essa parte aí você não comenta, não. Os pacotes mais fortes de Nightcrow não estão disponíveis em real, mas agora você pode adquirí-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias, mais de 100 buffs PVS, mais de 100 buffs PVPs, com mais de 300 tiros de visual de arma, de 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax, do Mira para o Nightcrow, auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho com desconto.